Você virou comunista? Porque eu, assim, várias vezes achei você até equilibrado demais. E até falar no sofrimento de Jesus, a gente vai para uma casinha, para um rótulo, assim, como que é isso? Pavarino, eu fico feliz de você me dar a oportunidade de responder essa pergunta. Porque não poucos líderes evangélicos e membros das mais diferentes igrejas chegaram à conclusão que a melhor forma de me silenciar seria me desqualificar. E me desqualificar de que maneira? Como não conseguem me desqualificar a partir da análise do conteúdo das minhas pregações? Me permita dizer... Você pode passar o livro? Claro, com certeza. Olha, o teste que você pode submeter um pregador sobre a sua ortodoxia é dar a ele o compromisso de expor um livro inteiro das Sagradas Escrituras. Se ele é picareta, se ele é falso profeta, se ele é herégeo, se ele não crê na inspiração das Sagradas Escrituras, ele vai se entregar. Eu assumi o compromisso de comentar o Novo Testamento inteiro. Verso por verso, palavra por palavra. Comecei com Filipenses, estou agora escrevendo Colossenses, ano que vem, 1ª, 2ª, Timóteo e Tito, e depois eu entro nos quatro evangelhos. Que legal. E o que eu gostaria é que identificasse heresia nesse comentário, no qual eu não fugi de pergunta. Então, eles chegaram à conclusão que a melhor forma seria imputar a mim a culpa ou a responsabilidade do comunismo sorrateiramente estar entrando no protestantismo brasileiro. Eu não sou comunista e eu não tenho receio de dizer o que eu penso. Se a covardia fosse uma fraqueza de caráter na minha vida, me permitam dizer, eu peço mil perdões pelo que eu vou falar, eu não estaria envolvido com as causas que eu abracei no Rio de Janeiro. A minha sede é no Jacarezinho. Sim. Vai fazer manifestação em Copacabana em favor do direito à polícia, trabalhando em favela. Vai desenrolar manifestação em favor do direito do policial dentro de comunidade com seu histórico de violação de direito praticada por policial. 600 tiros no Jacarezinho. Sim, a nossa sede levou, em 10 operações, uns 600 tiros. Da gente ter que se jogar no chão e tal. Um horror, sabe? Então, do que eu conheço do comunismo, eu entendo que parte do discurso de Marx, do Manifesto Comunista, do Capital, especialmente quando Engels e Marx tratam de filosofia, é incompatível com o cristianismo. Tem como. Porque o que eles dizem é o seguinte, toda essa nossa conversa aqui sobre cristianismo é fruto de luta de classe. Todo esse nosso diálogo está condicionado pela nossa condição de burguês. Se é assim, os apóstolos e os profetas estavam sujeitos a esses condicionamentos e o próprio Cristo. Acabou o cristianismo. Acabou. Agora é claro que, ao mesmo tempo que eles estão deixando subentendido, é que somente eles enxergam a vida a partir de um ponto de vista privilegiado, livres de qualquer condicionamento. O instrumento de análise das transformações sociais criado por Engels e Marx é impressionante. É perturbador. Porque negar o papel exercido pelos detentores do poder econômico no ato de legislar, de julgar, de conduzir os assuntos do Estado é cegueira, é estupidez, é burrice, falta de compaixão. Porque está aí. Aliás, Jesus foi vítima, né? Como é que você... Como explicar? Como você pode dar legitimidade para uma pessoa trabalhar seis vezes por semana, oito, dez, doze horas por dia, passar quatro horas do seu tempo diariamente dentro de transporte público para no final do mês ganhar um salário mínimo, enquanto que em favela do Rio de Janeiro você não aluga barraco por menos de R$ 400, R$ 500. Isso a gente não vive. Agora, isso não é chamado de crime. Aí eu pergunto a você por que não é crime essa exploração? Como explicar? Como explicar o fato de que não há livro de história geral que mostre sociedade que tenha sido construída sem a exploração do homem pelo homem e sempre com o sacerdote endossando a exploração, sancionando-a, oferecendo para ela uma teologia. Gente, olha o que está acontecendo no Brasil. e aí o que está acontecendo ? E aí